Tanto tempo E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste 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 Sentir na minha boca Com um doce com caramelo Um amor sincero Necessitava 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 Um amor sincero Chegaste Senti 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 Na minha boca Um te quero Com um doce com caramelo Necessitava Necessitava Um amor sincero